Música Vai, vai, vai que vocês estão bem Vamos, vamos Vamos, vocês estão bem, gente Estou morto Ai, meu Deus Vai embora, vai embora Vai, negão Vamos, vocês estão morrendo Eu vou lá com os bandeiros do Brasil, amor Esses negros aqui pensaram Eles já estão no banheiro Ixi, o outro não consegue entrar Ai, meu Deus Música 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 A amarela vai embora Amarela ó, mas o de preto também Esse preto ali vai conseguir chegar no ar. Esse preto ali também.